Tira o que eles estão rindo ali da frente. O Batman ganhou! Vai para a bomba! Tem que arrumar lá os negócios. O tabaco! O Batman ganhou o bichão, colocou o Delorean, o carro da neve, coloca o Batman de novo ou não? Coloca o Batman da entrada, colocou o Delorean, o Batman, o carro da neve, e o Guindax ganhou! Agora eles vão tirar o desempate. Esses dois foram os que ganharam? E esse outro que tá capotado aí, o que aconteceu com ele? Ah, esse é o Delorean, ele viaja no futuro, só que ele viaja no futuro e ele cai. De volta para o futuro. Agora vamos... Não! Tira esses daqui! Ronaldo, vamos fazer o desempate! Vamos fazer o desempate! Ah não, vamos fazer o desempate de 4, né? É, tem que fazer os 4 vencedores. Falta mais um vencedor, deixa esses 3 aqui. Deixa esses 3 aqui, ó. Falta mais um vencedor para completar a última corrida. Vamos lá no saco, na corrida. Ó, tem que arrumar aí para colocar primeiro. Coloca eles lá em cima. Isso, arruma tudo aí, o Raul vai buscar um carro. Dominique Toretto. Arruma aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Almeirense. Mano, eu vou ficar com muito medo se... Aqui, ó. Não, o Delorean. Coloca o Delorean. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo para se arrumar. Ah, peraí, peraí, peraí. Não, não, não solta não. Vai. Não, ele ganhou. Ele ganhou. Agora os 4 finalistas. Vocês, Ronaldo. Coloca esse daqui, ó. Esse. Os 2... Não, esse não. Esse daí não, Ronaldo. Deixa colocar só os que ganharam as outras corridas. Corrida. Isso, olha lá. Só os vencedores agora. Agora, arruma aí. Agora, peraí, peraí, peraí. Não, tem que arrumar. Ó. Ainda não vamos soltar as corridas. Quem você acha que vai ganhar, papai? Não, não, não. Não sei, não, mano, quem vai ganhar. Um, tá. Ahazora. Não vai zer grimacinho. Tá maças, não. Nossa, não vai ter bumpedido. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, espera aí, cadê a mão que abre o que eu vou colocar aqui? Posso trocar? Não, 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 posso tirar isso aqui? Então deixa o irmão colocar isso aqui, mas ele não tinha arrumado ali no meio, eu não vi, tinha que arrumar lá, mas eu acho que esse ia ganhar de novo. Não! Isso, esse aí também tem que arrumar. Sim. Eu acho que esse vai ganhar. Estou na dúvida, entre esses dois, então vou deixar esse conseguir. Tem que arrumar aí a pista. Não, solta não, solta não! Não! Não, solta não! Vai! Parou na posição? Estou gravando? Não! Estou gravando? Não! Estou gravando! Estou gravando! Estou gravando! Vamos colocar aqui! Vamos deixar os calos que a gente vai colocar. Não, pera ai Ronaldo, vamos fazer a apresentação, pera ai, daqueles dois ali ó, não, daqueles, é o ônibus, não é o ônibus que a gente falava que era o ônibus, não é o ônibus que a gente falava, não, pera ai, tira esse aqui ó, coloca esse aqui, deixa eu mostrar esse aqui ó, lembrando, vou finalizar esse aqui, a mesa ta arrumada, descei Ronaldo, agora vamos ver, você viu que ficou lá em cima, era pra ele ter feito isso aqui ó, eu acho que o ônibus não faz, não, é estranho, meu irmão pegou esses pra mostrar, o que que faz a corrida os seus carros contra o do Ronaldo? olha então, esse aqui e o do Ronaldo, esse aqui, deixa eu mostrar aqui ó, vai o carro que ganhou foi do Ralu, infelizmente você perdeu o Ralu, o carro de forma novo, esse aqui, esse aqui é o carro ali né, esse aqui não, nós também foi, então é esse, cadê? esse aqui, esse aqui, esse ônibus aí é muito grande né Ronaldo, esse ônibus é muito grande, não é daí? cadê o outro? ele bateu não? ele bateu, não, assim você vai desmontar, o ônibus não passa aí, esse ônibus não passa, e esse aqui? vai dar merda vai dar merda vai dar merda, vai dar merda vai dar merda deixa o Raul colocar os carros lá agora, espera um pouquinho, tira os seus aí, uma pista Raul A gente joga aqui. André, o meu só não dá conta. O meu só não dá conta. Vai, isso aí, senão. Não. um pouco ó o peguei não deixo o peguei não a gente não pode Você está colocando um avião aqui na linha de chegada? Olha lá, vai começar a corrida, tira o avião da linha de chegada, fica olhando. Você está colocando um avião aqui na linha de chegada, fica olhando.